...e tal cacete. Tem que ser, sabe o quê? Estado de guerra. Na Constituição prevê. Sabe o que é Estado de guerra? A gente fala assim, pô, no Brasil não tem pena de morte. Tem sim. No Estado de guerra. O Estado de guerra transforma assassinos, traficantes, tudo que é inimigo da população, inimigo, né, do Brasil. E se transformar essas imundícias em inimigo do Brasil, se a polícia pegar cinco, lê os direitos dele, encosta na paredão e fuzila. Fuzila. Porque não tem jeito. Na Paraíba ontem, foi 20 homens armados e resgataram 100 num presídio de segurança máxima. Que porra de país é esse? Que segurança máxima é essa? Nós estamos na guerra, porra. Nós estamos numa guerra. Exército, marinho, aeronáutico, toma logo essa porra! Está esperando o quê? Morrer mais brasileiro? Não precisa Bolsonaro se recuperar, não. Toma! Eles estão dominando. Eu vou ler aqui para os senhores, para quem não tem conhecimento, né, daqueles pilantras, subversivos, vagabundos, né, que ganham Bolsa Ditadura. Vocês sabiam que existe isso? Não é só a Bolsa Família de Pobrezinho, não. Bolsa Ditadura, 20 mil anistiados, entre eles, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Zé Disseu, Fernando Henrique Cardoso, são isentos de imposto de renda. Vocês sabiam disso? Que eles não pagam imposto de renda e ganham uma mínima quantidade de 33 mil 763 reais. Entendeu? Um teto que está acima da Constituição. Cada um desses, né, bandidos, subversivos, ganham 33 763. Mais um montão aí que nós, palhaços, pagamos. Nós é que pagamos o dinheiro para esses vagabundos. Eu estou até com medo do Fernandinho Beramar. Porque ele vai ficar 20 anos preso, quando sair vai dizer que foi perseguido politicamente, vai receber 30 mil por mês. Porque, porra, esse país não é sério, não. Entendeu? Essa esquerda está tirando. Só para vocês terem uma ideia. A esquerda, PT, essas imundícias todas, que estão aí destruindo o nosso país, destruindo nossas crianças, transformando nossas crianças, professor que não tem mais moral em sala de aula, essa porcaria desse partido esquerdo, está tirando do dinheiro nosso, por mês, 365 milhões dos otários que somos nós. E aí? Vou esperar o Bolsonaro, porra, está lá com a facada. Toma logo, porra, um general homem aí, porra. Entra logo com uma intervenção, cerca aquela porra, pega aquele ninho de bandido, prende tudo, vai devolver o dinheiro da nação. Acaba com esse negócio de bolsa ditadura, porra. Explodiram o carro, mataram o militar, isso ninguém fala. E os bandidos são os militares, porra. Tentaram matar o cara que ia dar jeito nisso aqui com a facada. É isso que eles querem democracia, eles querem bagunça. E aí tem mais. A Venezuela, porra, um montão de passa-fome lá, querendo entrar no nosso país, nós já tomamos cheio de problema. E aí tirando carteira de trabalho. Por isso que eu gosto do Trump, eu sou igual o Bolsonaro. Porque o Trump gosta do país dele, não quer saber de fudido lá, não. Quer lego do dinheiro, para ajudar a população. Porque fudido aqui não precisa entrar, não. Nós precisamos de gringo com dinheiro, para montar empresa aqui e dar emprego para a gente. Agora, pobre, venezuelano, colombiano, paraguaio, africano, morra, onde essas porra mora? Sou contra. Nosso país está passando dificuldade. O povo brasileiro está sem emprego. Nós precisamos dar emprego para a população brasileira. Para com essa palhaçada. De, 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 é, temos que mandar os médicos lá para fora. Porra, nós estamos cheios de gente morrendo aqui. Aí vai ter que ir lá fora, aquela palhaçada, para mobilizar a gente, a África. Se dane, amigo. Cada um cuida do seu país. Vamos cuidar do nosso. Primeiro o nosso pirão, porra. Ou eu estou errado? Ou então vamos ser demagogo? Não tem problema não. Passa fome o brasileiro. Morre o brasileiro. Vamos socorrer a África. Para de palhaçada. Então é isso, gente. Essa porra tem que botar estado de guerra e meter bala nesse safado. Obrigado.